Com uma estrutura moderna e toda apropriada para melhorar a produção e se enquadrar em algumas exigências sanitárias, esse será o novo espaço da Quejeira da Cidade de Tenente Laurentino Cruz, que virou uma referência no estado do Rio Grande do Norte, Quejeira Galego da Serra. Logo em breve será inaugurada e o Galego fala um pouco dessa estrutura. Esse projeto de Quejeira, Rogério, são três tamanhos diferentes. Tem uma para produzir até 500 litros, outra para produzir até 1.000 litros e outras que os tamanhos maiores que tem nesse projeto é até 2.000 litros de leite. Essa minha, o tamanho dela é para a gente processar até 2.000 litros de leite por dia. Quando você passar a produzir o queijo num ambiente desse, a gente vai ter um ganho de qualidade ainda melhor. E como será tudo novo, o queijo mais famoso do RN tem nome novo, Galego da Serra. A maioria do nosso consumidor, do nosso produto, ele sempre buscava, você tem o queijo do Galego da Serra? Você tem o queijo do Galego da Quejeira? O cliente sempre estava buscando por esse nome. A gente juntou a nova estrutura, o novo prédio, tudo novo, a gente mudou o nome, o Galego da Serra. A logotipa ficou a mesma, mudou só pelo nome, Galego da Serra. Mas a qualidade superava. O sabor do queijo que conquistou o paladar do Potiguar será mantido. E com a nova queijeira, chegará mais longe ainda. Até porque, até na França, ele já esteve. até chegar aqui, asterreich começa depois de귀elar. E com o resto é produzir a deal. Sobre a 200 grauária a ku